Música A gente tá com a produção ali, o Edmilson já tá fazendo as filmagens e agora eu vou mostrar pra vocês um spoilerzinho do que que vai rolar no dia 24 com as meninas vamos perguntar pra elas como elas estão se sentindo em relação a esse evento, vamos nessa Oi meninas, tudo bom? E aí, como é que tá a expectativa pro evento? Tá muito grande, não vejo a hora de chegar o dia do desfile E você? Não vejo a hora de ir ao braço E você? Eu tô tranquila, eu sou bem tranquila Aproveitando cada momento, né, da preparação Cada momento é especial, não é? Agora, todas as Miss reunidas aqui E aí meninas, como tá sendo as filmagens? Como que vocês estão em relação ao dia? Eu tô ótima, eu tô super ansiosa Espero que o dia chegue logo, porque eu tô com dor de barriga já Tá dando até frio na barriga aqui, gente Qual o seu nome? Bárbara, Bárbara Ingrid E o seu? Ana Caroline Ana Caroline, como é que tá? Eu fico nervosa só na hora de filmar, mas daqui pra lá, pro dia do desfile, eu fico tranquila Deixo pra ansiedade só no dia Tem um nervosinho em frente às câmeras, né? Mas tem que se acostumar com o seu universo de frente das câmeras E você, Rayane, não é? É, tá bem, acho que ano passado eu fiquei mais nervosa, agora já tô mais calma Vamos esperar o dia, né? E o seu nome? Shirley Shirley, como você está se sentindo em relação ao evento? Está sendo ótimo, a sensação é perfeita e não vejo a hora chegar o dia Seu nome? Gabriela Quantos anos, Gabriela? 16 A expectativa tá grande, acho que como todas as meninas aqui também tô nervosa Mas tô esperando pelo dia E é isso E vocês aí atrás? Meu nome é Dara Tenho 19 anos e é a primeira vez que eu estou participando do portal Minhas expectativas são as maiores possíveis, melhores, melhores possíveis E é isso, minha ansiedade, como sempre, com todo concurso você sente O friozinho na barriga é inevitável E você? Eu sou a Dani, tô morta de ansiedade Veja a hora que acontece, porque eu tô aqui, ó Doidinha de botar logo essa ansiedade pra fora Então é isso, as meninas estão aí se preparando E logo, logo vão estar desfilando aí nas passarelas E logo, logo vão estar desfilando aí nas passarelas E aí 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 Obrigado.